Um aviso rapidinho antes do vídeo. Você quer ganhar 3 livros digital grátis? É simples, se inscreva no primeiro link da descrição. O primeiro é, emagrecer com a Thaís. Outros dois é a sua escolha de uma longa lista, que vou mandar no seu e-mail. Você deve procurar em todas as pastas do seu e-mail. Relembrando o primeiro link da descrição. Agora, vamos ao vídeo. Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos. E o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a gorda gordofóbica. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a Laura, se chamando isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. É estranho quando eu falo com outro tom, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a Laura, sejam bem-vindo, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Boa no vídeo de hoje. Vamos falar sobre gorda gordofóbica. Sim, essa pessoa existe? Sim. Nossa, me deu um negócio aqui que o meu cérebro se mexeu. Parece que você sabe quando o seu cérebro se mexe. Vou acabar com o vídeo com uma única frase. É quase certo de que todas as pessoas gordas são gordofóbicas. Por quê? Porque todas as pessoas são gordofóbicas. Ponto. Isso é um fato. O mundo é gordofóbico. O mundo é preconceituoso, né? Não é só com pessoas gordas. Mas, quando falamos de pessoas gordas... Aquela. Quando falamos de pessoas gordas, a gente está falando de quê? A gente está falando de toda uma infraestrutura da sociedade. Ou seja, de cadeiras, de avião, de coisas que são feitas para as pessoas sentarem. Sabe? Eu estou sentada aqui num banco. Eu caibo numa cadeira. Caibo numa cadeira com braço também. Mas, dependendo... E olha que eu nem tenho muito quadril, eu não caibo. Então, a sociedade... A infraestrutura da sociedade é gordofóbica. Os médicos são gordofóbicos. Todo mundo é gordofóbico. É óbvio que as pessoas gordas vão ser gordofóbicas. As pessoas não conseguem entender quando uma pessoa preta é racista. Quando uma pessoa LGBT está sendo LGBTfóbica. Como tem o gay lá do Bolsonaro, saca? Que é aquele... Como é que é o nome dele? Meu Deus, esqueci até o nome dele. Que apoiou o Bolsonaro e tudo que ele fala contra os gays. Então, tipo... Existe. Essas pessoas existem. É normal. O mundo é preconceituoso. Então, o que esperar de uma pessoa gorda? Que muito provavelmente... A não ser que tenha tido o privilégio de ter uma criação liberta e mais boa com o seu corpo. Muito provavelmente essa pessoa se odiou. Se odeia. Não gostou do seu corpo. Porque aprendeu que ser gorda é ser errado. Aprendeu que ser gorda é uma coisa ruim. Ou seja... É óbvio que essa pessoa vai ser gordofóbica. Ela vai ter uma criação gordofóbica. Toda pessoa que sofre gordofobia, ela automaticamente acha que ela tá errada. Ela acha que o problema é ela. A gente acha que nós somos o problema. A gente não se pensa como vítima. Hoje em dia que a gente tá começando a entender que isso é um preconceito. Né? Quando eu falava isso aqui quatro anos atrás, meu amor, não era assim. Indo lá em 2015. Não era assim. Então, o buraco é bem mais embaixo. O assunto tá começando a ser falado agora. Então, eu preciso que vocês tenham empatia com pessoas gordas gordofóbicas. Mas... Óbvio que... Ah, não. Não faz isso de novo, não, garota. Aconteceu alguma coisa aqui dentro. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faz favor de se inscrever, deixar seu bom e maravilhoso like e comenta. Vai comentando durante o vídeo que eu quero saber a sua opinião. Mas... Tem um negócio. Por quê? Existem pessoas gordas que sabem o que é gordofobia. Que sabem que é um preconceito. Que sofrem esse preconceito. Mas que preferem se autodepreciar, ou seja, ser gordofóbicas consigo mesmas para ganhar fama. Ou seja, aqueles famosos gordos que andam com pessoas que não são gordas e que ficam famosos porque são engraçadas e se zoam e riem de si mesmo. Falam do fato de ser gordo, comentam, depreciam o próprio corpo, né? E fazem piada disso, né? Porque eu era essa gorda engraçada, né? Que se autodepreciava. E existem pessoas gordas também, como aquela menina que tá no... É uma reality show, Beleza GG, que foi super gordofóbica, uma menina que era gorda maior. Tava num cast e o programa é sobre pessoas gordas, né? E aí, só que não pode ser tão gorda, né? Tem gorda, tem que ter um limite. Foi isso que ela falou. Tem que ter um limite pra ser gorda. Porque você não tá mais saudável, lá, 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 lá. Isso na televisão, né? Então você imagina. Imagina como é que não é ao vivo, no dia a dia, né? São coisas que a gente precisa ficar longe de assistir esse tipo de conteúdo. Mas, assim, realmente, entenda que pessoas gordas serem gordofóbicas é normal. Agora a gente tem que saber diferenciar quando a pessoa entende, quando a pessoa tá querendo ganhar fama em cima disso, quando a pessoa tá querendo ser escrota mesmo e, às vezes, a pessoa não se aceita, sabe? Às vezes, a pessoa não conhece a pauta da gordofobia. Ela não sabe nada. A desconstrução não chegou pra ela ainda. Ela não sabe que é possível ser uma pessoa gorda e ser feliz e desconstruir as questões em relação ao corpo dela, né? E sabe o que é engraçado? Hoje em dia, quando eu tô no meu rolê, assim, de amigos gordos, a gente brinca, e é real, é uma brincadeira de ser gordofóbicos entre a gente. E aí a gente fica, tipo, os ódios que mandam pra gente, eu, o Caio, o Bernardo, a galera toda, a gente fica... Ai, né, porque a gente faz isso, isso e isso, né? Ai, gordo, cuidado, hein? Vai engordar, hein? Ih, ninguém comentou sobre o meu corpo. Hoje eu fiz isso. Eu tava numa gravação e falei... Gente, ninguém comentou que eu tô magra. A minha calça tá larga, olha. E aí eu tava com uma calça que é lá e é larga, sabe, em mim. A gente brinca com esse tipo de brincadeira, e às vezes a pessoa que tá de fora vendo vai achar que a gente tá sendo gordofóbico mesmo, só que a gente tá brincando. E eu já reparei que várias pessoas de movimentos, tanto no movimento feminista, negro, em todos os movimentos, ficam brincando também disso, porque às vezes é uma forma até de você tentar ficar de boa, né? Tipo, rede de apoio, né, gente? Eu acredito que essa rede de apoio, todo esse contato com outras pessoas gordas e que vivem tudo isso também, é, na verdade, só uma coisa que ajuda, né, só ajuda a gente a ressignificar as coisas e a lidar com a gordofobia, que é diária. Às vezes a pessoa gorda é gordofóbica porque ela sofre gordofobia diariamente, ela não tem amigos que sofrem gordofobia, que entendem disso e que passam por isso, que tão ali do lado dela, dão apoio a ela. Então, às vezes, a pessoa, ela tá sozinha, sabe? E é muito difícil quando você é um peixe fora d'água, ou seja, uma pessoa que tá fora de um ambiente acolhedor, né, que é o seu ambiente, que você se sente bem, o peixe, muito tempo fora d'água, ele morre sem fôlego. A gente também, se a gente estiver num meio, que às vezes a gente não tem como mudar de pessoas, que a gente tem que estar presente, que aquilo faz mal a gente, que tão sendo gordofóbicos com a gente, que a gente mesmo é gordofóbico e a gente não consegue sair desse ciclo, e isso é muito comum em pessoas que trabalham e que estudam e que convivem com muitas pessoas diariamente, né, que tem que lidar com essas pessoas, mesmo que não queiram. É difícil! Às vezes a pessoa prefere se encaixar, às vezes a pessoa prefere sobreviver. Se encaixar num estereótipo é sobreviver, sabe? Em sociedade. A gente tem que ter mais empatia, entender que essas pessoas existem e que a gente é uma dessas pessoas, provavelmente, né? Eu era a pessoa mais gordofóbica comigo mesma e com os outros. Eu não queria nenhuma pessoa gorda perto de mim, eu não queria andar com gente gorda, a não ser que fossem pessoas gordas maiores do que eu. Eu não que eu andasse com elas, mas adorava estar perto de outras pessoas gordas, porque o preconceito é todo pra elas e não pra mim. Entende? Não era porque hoje eu me sinto bem em uma rede de apoio, era porque eu queria... Isso era inconsciente, sabe? Era consciente que ela ia sofrer mais na minha cabeça, só que eu não tava nem aí, porque eu não queria sofrer, você entende? Então, assim, é uma coisa muito de selvageria, gente. Eu tenho 30 anos, sabe? Ser adolescente, quem tem a minha idade, ou por volta da minha idade, ou mais do que a minha idade, então é mais difícil ainda, mas ser adolescente nessa época, tem minas, a gente não tem informação, a gente não tem internet, a gente não tem nada, a gente só tem as pessoas que a gente convive, você imagina? Muito difícil você conseguir sobreviver num meio onde você não se vê de jeito nenhum, sabe? Por isso que hoje eu fico muito feliz quando vem adolescente falando pra mim que eu represento elas, porque eu queria ter uma Alexandra na minha adolescência também, sabe? Entre outras tantas pessoas maravilhosas que temos aqui, sabe? Então, é isso, gente. Acho que a gente tem que ter empatia, a gente tem que tentar abordar a pessoa, assim, se, tipo, ela tiver do seu rolê e falar cara, tá maluca? E às vezes pode ser só uma piada, uma graça e tal, e é isso, sabe? As pessoas, elas podem mudar, né? Eu reagei ao meu primeiro vídeo do canal, não sei se vocês viram, clica aqui pra ver, eu era, eu mesmo fazendo graça, mesmo já tendo contato um pouco com alguma coisa e querendo falar sobre ser gorda, eu levantei a perna do nada, do nada, eu levantei a perna. Eu ia tentar levantar a perna total, mas eu pensei, eu vou cair porque eu tô num banco, não tem nada a ver eu fazer isso. E é isso, gente, entendeu? Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, deixe seus comentários, continue assistindo Alexandrismo, tem vídeos aqui do lado pra você continuar se desconstruindo, abrindo a sua mente, entendeu? Começar a se amar, se aceitar, entender essas coisas, entendeu? Vai comigo, meu amor! Meu Deus! Um beijo queijo, colega, de cima e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!